Olá, apresentou aos internautas o livro Monitorando a Amônia no PIC com o sentenciador de voz programado no Visual C Sharp. Qual a proposta desse livro? É conectar um sensor analógico ao processador PIC, no qual esse sensor analógico, esse livro é uma série, na verdade, há vários sensores, esse livro exclusivo aborda o sensor de concentração de amônia, mas há outros livros que abordam outros tipos de sensores, como temperatura, higrômetro, também sensor de H2, sensor de GLP, etc. Vale a pena conferir depois, mas esse sensor específico, esse livro específico, aborda o livro de medição de concentração de amônia. Um processador PIC vai fazer essa medição, vai enviar via canal serial de comunicação para um programa desenvolvido em Visual C Sharp, que ao receber a informação, vai falar, através do sentenciador de voz aplicado em Visual C Sharp, a medição que foi feita. Ou seja, o processador faz a medição, envia via canal serial de comunicação para o computador, nesse caso, um programa feito em Visual C Sharp, e ele vai falar, através de um sintetizador, a medição que foi feita. Todos os passos para fazer isso são abordados, tanto a parte de aplicação no Visual C Sharp, quanto a parte de programação no processador também. Vamos ver como está organizado o sumário da obra. Aqui tem a metodologia de desenvolvimento, a parte de medição de concentração de amônia, a transmissão serial, o sintetizador de voz, que é feito no Visual C Sharp, e o monitoramento. Então, através desses capítulos, todos os espaços que foi falado agora no vídeo, são abordados ao longo da obra. Fica então essa dica, você vai encontrar esse livro à venda no site do Amazon no formato digital, e no site do Clube de Autores no formato impresso. Na descrição do vídeo, logo abaixo, há o link para todos os interessados. Agradeço mais uma vez a atenção, um abraço e até mais.